Boa tarde, o Vale Independente está aqui com a doutora Pétis e vai dar uma palavrinha para a gente sobre o caso. Boa tarde, doutora, tudo bem? Fala para a gente o que é o caso. Bom, o caso é um centro de apoio sócio-internativo, é um instrumento que a gente tem alternativo para tirar as crianças de uma situação de vulnerabilidade, de risco social, um horário alternativo da escola. Então as crianças que frequentam a escola de manhã, à tarde, por exemplo, ficam na rua, com o que a mãe está trabalhando e aí naquela rua que ela mora tem algum problema com droga, com os erros. Então essa criança está em risco, né? A gente identificou essas crianças, a gente tem um centro de referência, um centro espelar também, através da própria promotoria pública. Então essas crianças foram selecionadas e elas frequentam o caso nesse horário alternativo. E elas fazem atividades pedagógicas, culturais, recreativas. A criança tendo um lugar para ser criança sem risco. Hoje quantas crianças estão na criança? Hoje a gente tem 25, se não me engano, no período da manhã e 25, na tarde. E o que são as pessoas responsáveis? O caso ele está diretamente relacionado ao CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Então tem uma coordenadora pedagógica do programa, tem uma coordenadora do CRAS, a diretora da Assistência Social e depois eu. Assumamente a toda a sociedade tem que crescer o melhor que é o que é. O pessoal que estiver interessado, a gente está aqui próximo à D2, do lado da D2. A gente tem uma casa, que é uma casinha de tigela na pista, no centro. E quem tiver interesse, se quiser vir pessoalmente, pode vir. E quem tiver que ligar, pode ligar no telefone do CRAS. É o 34714309. E tem um trabalho flכado. Isso também. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Muito obrigado. Até mais. Obrigado.